Olá pessoal, está começando o nosso Empreender. Hoje eu quero começar dando um recadinho para todas essas pessoas que nos assistem, em principal, que eu ando no meio da rua e as pessoas encontram comigo. Então eu quero mandar um beijo especial à Ana, que está aí nos assistindo. Ana, você, sua irmã, sempre assistindo o nosso Empreender aqui na Rede Sim. Prometi para você, promessa cumprida, viu Ana? Está aí andando sempre grudadinha com a gente aqui na Rede Sim e no Empreender. Fico muito feliz, isso é muito grato quando a gente anda na rua. Tem recadinho, tem mais coisas? Manda para a gente, manda para a redação, faça contato conosco aqui na Rede Sim, pelo YouTube, mande seu recado que a gente vai passando seus recados aqui. É uma grande satisfação nós estarmos sempre assim coladinho com vocês nessa audiência maravilhosa. Empreender hoje começando, sempre entrevistado, hoje nós temos uma pessoa que não é linharense, mas pelo tempo que está aqui já virou e tem uma grata satisfação a gente de trazer aqui um cara muito batalhador, muito conhecido, que eu tenho a honra de apresentar para vocês e nós vamos conhecer a história dele juntos, não é isso? É grande prazer, Ocimar Esfalcim, estar aqui conosco. Ocimar, muito obrigado de você estar aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo, por essa oportunidade que se abre com esse programa, né? Então é muito importante esse programa para ajudar a quem busca empreender, quem está na caminhada e nessa busca. Então acaba sempre tendo uma referência, uma palavra, alguma ação que foi realizada por alguém que vai servir de motivação, né? Isso é o mais importante, né? Parabéns pelo seu programa. Não, a gente que agradece, pelo contrário, você hoje é o programa, né? É a sua história, né? Mas como eu falei, não é linharense. Você Esfalcim, da onde? Então, eu nasci, Esfalcim lá da região de Acioli, na verdade Triviso, né? O nome lá na região mesmo é Triviso, Morro do Feijão, aquela região ali. Então eu, os meus pais moravam ali, a família deles, tanto da minha mãe quanto do meu pai também moravam ali e trabalhavam na agricultura, né? E nasceu, seu pai, seu pai veio da Itália? Porque eles falciam italianos. Ele não, quem veio foi os meus bisavós. Seus bisavós. Isso. Então, do meu pai e da minha mãe, foi sempre casando italiano com italiano, filho de italiano com filho de italiano e eu ainda sou um sangue ainda... Você é um italiano também. Ainda tenho um sangue, vamos dizer assim, puro ainda, né? Mas é isso aí. Então, aí eles moravam ali e eu nasci lá nessa localidade de Morro do Feijão e com um ano de idade, aí os meus pais mudaram pra Cavalinhos. E ali, em Cavalinhos, eu vivi a minha infância toda, minha adolescência. Sempre na roça? Sempre na roça, lá no pezinho do Morro de Cavalinho, né? Ah, é? Eu tava lá. E assim, sempre trabalhando com essa lá, né? A gente fazia plantação de feijão, milho, criação de porcos, galinhas, esse negócio assim, pessoal mesmo que atua no interior. E aí eu tenho uma cena minha, ficou registrada na minha memória e eu contemplo isso com muita alegria, entendeu? Minha primeira experiência com o trabalho. Conta pra gente. Eu tinha sete anos, eu me recordo disso. Sete anos? Muito claramente. Nossa senhora, eu pensei, sete anos era brincar de carrinho. Pois é, mas aí meu pai, mais os meus irmãos, eu sou o quinto homem dos irmãos e depois de mim veio a minha irmã. Então nós somos em seis irmãos, um já até falecido. Aí ele estava ali por cima da casa ali, que era um barranco, tinha na parte de cima que era a área de plantio. E aí estava ali o meu pai, mais os meus irmãos capinando, preparar a terra pra plantar. Plantar feijão, milho. Então, e eu ali perto. Eu não estava fazendo nada, mas eu ficava assim, né? Querendo fazer. Como diz, eu não tinha celular pra brincar, né? Não tinha. Não tinha televisão pra ver, né? Aí, eu queria ajudar, mas o meu pai viu que eu não tinha nada ali, ele foi lá, arrumou uma enxadinha pequena, me deu na minha mão. Aí eu estava lá, ajudando o capinar. Essa, eu me recordo, foi a minha primeira experiência com o trabalho, foi essa que ficou registrada pra mim. Mas você falando de brincar, os brinquedos naquela época eram tudo criados por nós mesmos, né? Os carrinhos de lata. Carrinho de lata. Sabia que eu brinquei de carrinho de lata também? Carrinho de quatro rodas, a gente sentava em cima e descia morro lá. Esses eram os rolimãs da vida que a gente fazia. Era uma boa infância. E aí você morou em Cavalinhos até quando? Então, eu, eu, dali da minha infância, ela foi dessa forma, aí estudei, comecei a estudar a primeira, a quarta série, numa escola lá em Cavalinhos mesmo, um grupo, né? Me lembro até o nome. Escola Singular de Primeiro Grau Almirante Cocrane. Era a primeira, a quarta série, todo mundo junto. Exatamente. Aí depois fomos pra dar sequência nos estudos em Joneiva. Então a gente tinha uma despesa, né? Pra poder comprar as passagens, material de escola, essas coisas todas. E pra isso a minha mãe, ela sempre plantava lá, fazia horta, né? E as moradoras dali, vizinhas, elas gostavam de comprar alface, tomate, tudo que plantava ali, eles compravam. E aí eu era o entregador da alface, eu era, trazia a encomenda, fulano de tal, pediu tanto, pede alface e tal. Eu era, e entregava. De tanto eu fazer isso, me deram um apelido lá, começaram a me chamar de alface. Alface. Aí chama o alface lá pra entregar, mas você era o correio do alface. E pegou esse alface? Ah, durante aquele período, né? Na infância pegava, todo mundo chamava, mas não importava não. Gente, o Simar, eu volto e me encontro o Simar nas nossas reuniões aí que a gente participa da DEL, pode chamar de alface? Pode, não tem problema. Não tem problema, né? Além da horta, minha mãe também fazia cocada baiana, porque em Cavalim passava o trem de passageiros, e tinha uma estação lá que parava pra pegar passageiros ali. E nós íamos pra lá, pra vender essas cocadas. Rapaz, as cocadas muito saborosas, vendia tudo. Era dessas receitas aí que era utilizado pra comprar o material de escola, pra... A vida não é fácil, não, né? Pra pagar as passagens, não. A gente hoje em dia fala pros jovens, né? Aquele jovem que tá aqui assistindo a gente, a gente fala que hoje é mais fácil, mas realmente é mais fácil hoje, não é não? Ah, com certeza, muito mais fácil. Muito mais fácil, né? É mais fácil, mas assim, em termos de contemplação, de criação, eu acho que naquele tempo, como a gente não tinha muito recurso, nós, a gente utilizava a mente pra poder criar, né? Sim. Então a gente... É... Então ali foi a minha infância depois, eu... E lá em Geneva eu estudei até a sétima série, depois eu vim pra Linhares, porque o meu pai já tinha uma propriedade aqui no Brejo Grande, onde é a cerâmica Barro Novo hoje, e ali, aí eu vim, já tava pra cá, né? Vim pra cá frequentemente, aí eu resolvi vir pra cá também. E seu pai estava com a cerâmica? Não, não tinha cerâmica ainda. Não tinha cerâmica? Era lavoura também, roça, tinha o cacau, né? Era dessa forma ainda os trabalhos. Aí eu vim e depois veio o restante da minha família, os meus irmãos, a minha mãe. Então ali, é... É... Num determinado tempo que tava, se chamou o dono de uma empresa de cerâmica que tinha aqui em Linhares, porque eles tinham uma máquina, uma reta escavadeira, e levou pra lá pra poder abrir as valas, pra escoar mais o terreno. Aí foi onde que ele percebeu aquela matéria-prima ali, aquela argila, e o cara que tava cavando também tinha uma noção, porque trabalhava lá na cerâmica. Qual cerâmica era essa? Essa era a cerâmica Bonicenha. A Bonicenha. Isso. Do Vitorino Bonicenha. Vitorino. Então, aí, é... Viu que o material era bom. Viu que o material, e tirou uma prova, carregou uma caçamba e levou pra testar, e deu o material bom. Aí meu pai correu logo atrás, começou a buscar máquina pra comprar, né? Fui lá em Barra do Triunfo, ele tinha comprado uma época um lote aqui no centro, aí vendeu esse lote pra poder comprar essas máquinas e trouxe pra montar, montou. Seu pai era bem desbravador também, né? Era. Era bastante. Aí montou a cerâmica, que hoje é a cerâmica Barro Novo. E ali eu trabalhei muito tempo na cerâmica. Com o seu pai? No início foi com o meu pai. Depois meu pai e minha mãe se separaram, né? Então, nessa parte da separação, minha mãe ficou com a cerâmica, e ele ficou com mais áreas de terra, em relação à parte dele na cerâmica, e aí nós ficamos junto com a minha mãe trabalhando ali, né? Quando você fala nós, seus irmãos também? Isso aí. Eu e os meus irmãos. Você e seus irmãos, tudo trabalhando na cerâmica. E deu continuidade na cerâmica. Isso. E aí, a gente foi trabalhando, né? Criando um nome dentro da cidade. E a cerâmica era só de telha ou de lajota? Só lajota. Só lajota. Só. Telha não fazia? Não. Tem muita casa que tem a lajota sua, então, né? Tem, tem. Seu pai mesmo, o seu Jafé, ele comprou muito a lajota, eu mesmo fui lá levar. Olha aí, como é que a gente vai descobrindo as coisas sem querer, né? Lá para o orfanato. Levava lá para o orfanato. Levava quando o papai construiu o orfanato e as casas dele. Olha aí, isso é uma satisfação muito grande. Com certeza. Olha, gente, bate-papo gostoso, Cimar, mas eu tenho que chamar um intervalozinho. Então, você que está em casa nos assistindo, não é demorado. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Empreender. Se você não acompanhou aí o primeiro bloco, hoje a entrevista com o Cimar. O Cimar Esfalcim, que é de Aracruz, está aqui conosco. E nascido em Aracruz, em Cavalinhos. Sempre acompanha a gente na nossa televisão. E você de casa, se quiser acompanhar esse programa ou os outros programas, procure a gente aí no YouTube, que tem toda a nossa programação. Todos os mais de 100 programas. Isso é uma gratificação muito grande a gente poder falar isso. Nós já passamos de 100 programas, Ocimar. E como a gente ia falando, você estava lá no barro. Então, o pai deixou a fábrica, os irmãos assumiram. Mas a vida não caminhou só paradinha ali, não, né? Não, não. Então, conta para a gente aí. Então... A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Vamos lá para falar do... Vamos lá, então. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei. Nesse tempo que eu vim de Cavalinhos para Linhares, eu fiquei 10 anos parado nos meus estudos. Estou trabalhando lá na Roça e tal. Aí, um certo tempo, meu pai comprou uma motinha. Aí eu já vi ali uma oportunidade de voltar a estudar. Opa! Aí voltei. Fiz até concluir o segundo grau. Depois, ainda tinha muita dificuldade financeira. Eu fiz prova vestibular, passei, mas eu não consegui dar sequência, porque eu não tinha como garantir isso daí. Aí eu deixei, né? Fiquei parado. Parei de novo. Mas, foi uns 10 anos a mais depois. Aí voltei para... Aí sim. Aí voltei. Aí, lá trabalhando, eu sempre assim, trabalhei em entrega, no caminhão, cortando lenha. Todo tipo de serviço lá dentro da cerâmica que eu fazia. Mas eu ficava analisando aquela questão. Rapaz, isso daqui, eu tenho que ir para uma área melhor, alguma coisa, cara. Pelo amor de Deus. Ficava comigo mesmo, né? Sim. Aí, mas eu ficava assim, o que é administrar? O que é isso? Aí foi onde eu comecei a buscar o Sebrae. Foi lá no Sebrae, aí tinha lá a administração básica de pequenas empresas. Aí eu, pá, me escreve aí. Vou fazer. Rapaz, nessa sequência de fazer cursos no Sebrae, sempre assim, que surgiu um curso, eu era informado, eu ia lá buscar. Eu fiz mais de 30 cursos. Nossa Senhora! Dentre esses, dentre esses, teve um que foi o divisor de águas, foi o Empretec. Maravilha! Eu tenho que pedir você um tempinho, porque a gente tem que agradecer aqui ao Sebrae, a gente que faz parte da CDL, a gente que faz parte da DEL, o Sebrae. Se tem dúvida, se tem dúvida, se quer começar, procure o Sebrae, procure o Wilson lá, procure o Jarbas que está lá, né? O Wilson já passou aqui no empreender, a Carla já passou aqui no empreender, então eu vejo assim, você que está começando, você quer começar, quer buscar um guia, faça como o Cimar. Procure o Sebrae, procure o Sebrae, porque ele tem muitas ferramentas que podem te ajudar. E o Empretec é uma das mais famosas do Sebrae e foi o seu divisor de águas. É extraordinário o Empretec. O que mudou na sua vida depois do Empretec? A partir dali, eu parti para a faculdade. Aí realmente você foi para a faculdade? Aí sim, eu fui, com certeza, fiz a faculdade, eu fiz o Empretec, acho que foi em 2006, por aí, em 2008 eu já estava dentro da faculdade. Não foi tão rápido assim, mas a semente estava plantada. A semente estava plantada, é isso. Então, eu fui para a faculdade, fiz a faculdade, concluí, tudo certinho. Aí, lá na empresa estava assim, um pouco difícil, consenso, umas dificuldades ali de entendimento e tal, e eu comecei a pensar em buscar um negócio próprio. E foi onde que eu identifiquei, tinha um empresário aqui em Linhares, que tinha uma cerâmica, e ele estava muito desanimado, com o setor, com o mercado e tudo. Engraçado, do mesmo jeito que você estava um pouco desanimado, né? O que é o conhecimento? Eu acho que esse é o valor. Quer dizer, ele estava desanimado e você também estava, no mesmo ramo, né? Na verdade, eu vinha motivando ele, tentando motivar para ele continuar. Não, eu vou parar, você vai parar mesmo, então vamos estudar um arrendamento e tal. Aí, foi onde que surgiu a Cerâmica Massa, que é a minha empresa hoje. Então, eu arrendei lá e comecei a trabalhar. Foi em 2000 e quando? Foi em 2009. 2009. Era o que antes? Era uma cerâmica, a Cerâmica Siqueira. Siqueira. Isso. E hoje é a Cerâmica Massa. Ela fica onde? Em Bebedouro. Em Bebedouro. Então, aí eu criei o nome Cerâmica Massa, né? Massa. Tem um sentido isso daí. Eu queria um nome que tivesse uma relação com a tecnologia do produto e fui pensando, pensando, pensando. Falei, onde que está o segredo do produto Cerâmica? Está na Massa. Aí, Massa, porque você processa a Massa e faz o produto. Massa, porque é muito Massa, né? Não, se você... E Massa, porque atende, assim, a demanda de uma Massa. Até a rádio aqui virou Massa. Massa FM, aí, uma rádio do Grupo Sim, né? Está aí. Mas ela tem marca registrada, a Cerâmica Massa. Em Cerâmica, ninguém pode pegar esse nome, não, né? Não, não, não. A rádio pode até emprestar um pouquinho. Pois é, isso aí não tem problema, não. Então, aí comecei a trabalhar lá, cara. Fui melhorando os processos, fui melhorando o produto. Ô, Rússima, como é trabalhar? Veja bem, você trabalha no mesmo ramo a vida inteira. Sim. Perfeito? Como é trabalhar depois do estudo? É, eu, assim, faço uma análise. Se eu não tivesse feito, por exemplo, a faculdade, eu não estaria hoje, de repente, rodando com a minha empresa. Apesar de que empreender, esse processo de empreender, ninguém pensa que vai ser mil maravilhas. Em tudo vai ter dificuldade. Mas, eu tenho comigo um tripé para a autorealização, para a conquista. E eu atuo sempre em cima desse tripé. Primeiro, eu tenho que ter a vontade. Eu tenho que ter vontade. Mas a vontade, por si só, ela não vai me levar a lugar nenhum. Sim. Aí, eu tenho que, somado com a vontade, eu tenho que querer aquilo. Essa soma que vai gerar a minha ação, de ir em busca daquilo, de buscar. E, mais nessa ação de buscar, da sequência, a gente vai ter dificuldades. Se eu não acreditar nesse negócio, nesse propósito que eu tenho, eu não vou chegar também a lugar nenhum. Eu vou desistir no meio do caminho. E hoje, você fabrica as lajotas e eu posso comprar direto lá na cerâmica? Eu tenho que procurar cerâmica massa? Ou eu tenho que procurar depósito de... É, eu trabalho com alguns clientes de distribuição, né? E trabalho com construtoras. Se você for, você também vai conseguir comprar, entendeu? Para a gente falar aqui, né? Aproveitar o espaço, né? Porque quem está em casa ali, vai, ó, vou construir, vou fazer. Como é que eu compro direto lá, não é? Para ter um preço melhor. Então, é só procurar a cerâmica massa? É impressionante, sim, que as pessoas que fazem contato comigo, os clientes, fulano de tal me indicou seu número, fulano de tal me indicou seu número. E qual é esse número? Fala aí esse número para a gente. O número é o 27998494635. Certo, né? Repete. 27998494635. Então, precisou de lajota, né? Cerâmica massa do nosso amigo Ocimar. Ocimar, mas também você não foi sozinho, né? A gente tem que falar da dona Elietes. É, né? Não pode se... Você nem entra em casa hoje. Claro. Né? Quanto tempo de casado, né? É... Foi em 2000... 2001 que nós casamos. Então, é... Minha esposa, né? Elieja. Elieja Corrente Gomes. Esfalcim, né? Agora depois de casado. Agora esfalcim, né? Então, a gente... E dessa união? Tem um casal de filhos. Um casal de filhos? Como é que é o nome deles? É o Estevam e a Esther. Oh, Estevam e Esther. Então, quantos anos hoje? O Estevam tem 19 e a Esther tem 17. Já estava colocando ele na cerâmica também ou não? Não, o Estevam, ele trabalha numa empresa de comunicação, né? Que é até do meu primo lá, a Vipfone. E ele está fazendo tiro de guerra. E a Estela está estudando. Está estudando aí. Não, isso é maravilhoso. É uma história, gente, de luta, né? É de luta. É uma luta, mas... Constante. Mas é uma realização com muito prazer. Com certeza. Eu adoro trabalhar nesse setor, mexer com esse setor. E trabalhando nesse setor, eu sempre gostei também muito nessa questão do associativismo, né? Então, eu sempre participei das reuniões do nosso sindicato. E tem um sindicato, é o Sindicer, né? Sindicato das Indústrias de Cerâmica do Estado do Espírito Santo. Que tem sede em Colatina. E ele, a base territorial dele é todo o Estado. É, isso é muito importante, né, Ossima? Eu estava hoje comentando num grupo, grupo de WhatsApp, mas justamente do comércio de Linhares e falando com todas as pessoas que, no caso do comércio, que procurem a CDL, né? Pra unir forças. Nós estamos passando aí por várias transformações. O mundo está passando por muitas transformações. E se a gente estiver junto, nós temos mais força. Muito mais força, muito mais força. Então, hoje eu estou como presidente do Sindicer, já pelo segundo mandato. Então, assim, através do sindicato, a gente participa dentro da federação da FINDES, que é a Federação das Indústrias. E aí, também eu acabo atuando aqui dentro da regional. Nessa gestão da presidente Cris, eu atuo como diretor regional. da FINDES aqui em Linhares. Mas isso é muito importante, Marcelo. Porque, assim, dentro, estando unidos, como você falou, a gente une muito mais força e a gente alcança mais, entendeu? E isso alcança soluções que vêm atender a todo o setor. E quem diria, né? Saindo lá de cavalinhos, com essa história, estudando, forçando, hoje sendo o presidente do Estado. Na questão do sindicato. Do sindicato, né? Do sindicato, exatamente. Então, você é um representante do Estado. Do Estado, no Estado. Exatamente. Então, isso daí é um exemplo muito grande de vida. E uma outra instituição que eu acho que vale a pena a gente citar, porque é uma instituição renomada e é a DESG, né? Que nós já tivemos aqui uma entrevista aqui falando sobre a DESG. Então, quer dizer, eu fiz, fui convidado para fazer o CEP e fiz e adorei. Atuo hoje dentro da diretoria, junto à diretoria também. Vai ter outro CEP até, né? Vai, agora dia 20 tem a aula inaugural. É. Você está convidado para estar lá, né? Participar, né? Estou convidado. Eu sou a DESG. 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 Eu já fiz o curso. Então, por isso que eu estou falando. É o Presidente hoje, né? O Presidente não. Representante. Representante, né? Teve aqui no bate-papo das seis. Foi o Edmar. O Edmar, tudo isso daí. Gente, nosso tempinho está acabando, Simar. Oh, que pena, né? Eu só pediria a você, assim, agora que a gente já quebrou aquele gelo, né? Que ficou bem mais fácil. Olha para aquela câmera ali e fala assim, que conselho você daria para quem está começando agora? Não desista. Jamais. Persista naquilo que você quer. Dificuldades, todo mundo vai ter. Todo mundo tem. Não adianta achar que vai ser fácil. Em frente às dificuldades, debruce sobre elas, resolva-as e transforme elas em experiência para as próximas. Porque também, vindo a primeira, você não vai ficar livre da segunda. Então, torne a primeira experiência para você resolver muito mais fácil a segunda dificuldade. É isso aí. Gente, nosso tempo está acabando. Eu já vou chamando as letrinhas para ir ganhando tempo. Simar, muito obrigado, né? Pelo esse programa maravilhoso e essa experiência de vida. Vai subir as nossas letrinhas. Nós estamos terminando. Gente, muito, muito obrigado pela sua audiência. Fique com nossa programação local. E aí, gente, muito obrigado pela sua audiência. E aí, gente. E aí, gente.